Fala pessoal, beleza? Aqui é o Gira Fala da Micael, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vamos estar fazendo aqui só um vídeozinho bem rápido, né? Um aqui de prints do Proton Bus, né? É bem ligeirinho o vídeo, tá? Não vai ser longo. Só tenho dois prints. O primeiro print aqui eu tava no Millennium BRT, né? Aí eu da Ré ali, porque eu tenho passado por um negócio ali, que eu não lembro o que era. E ali nem tem um ponto de parada E olha aí, os cabelos atrás de mim Oxente E o outro Printer aqui, é isso aqui Olha a lotação do ônibus E os cabelos Não querem entrar pela porta de trás Oxe Isso é que é Fé Espero que vocês tenham gostado Falamos amigos Muito obrigado E agora é que eu vou botar a câmera Não adianta mais Não adianta mais Não adianta mais Mas ele vai adiantar só por onde você